Quem é que nunca teve que parar no meio do jogo para amarrar as chuteiras? Pior ainda se você é goleiro, como eu, você tem que pedir para algum jogador de linha amarrar para você, pois afinal, com as luvas na mão, a gente não consegue amarrar as chuteiras. Isso é muito inconveniente, é ou não é? Eu aprendi uma forma de amarrar as chuteiras de uma forma que você nunca mais vai ter esse problema. Quer saber como? Depois da vinheta! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Brás, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. No vídeo de hoje eu vou mostrar uma forma de amarrar as chuteiras que não desamarra. Realmente é muito prático de fazer e você nunca mais vai ter esse problema de ficar amarrando a chuteira no meio do jogo. É bem inconveniente. Eu aprendi essa técnica no canal Futebolistas, no canal mexicano. Para vocês que não acompanham, eu vou trazer para vocês aqui e ensinar essa dica. E eu quero falar para você já compartilhar esse vídeo com o grupo de WhatsApp do futebol, pois essa dica vai ser muito útil para vocês. Ah, e antes do vídeo, deixa aquele like, porque ajuda muito o canal e se inscreve se você não é inscrito, beleza? Vamos lá aprender como é que faz esse nó. Normalmente a gente amarra o cadarço dessa forma. É a forma tradicional. A gente vem aqui, dá um nó e depois um laço, certo? Mesmo que a gente aperte bem, sempre acontece do cadarço desamarrar ao longo da partida. Porém agora a gente vai aprender uma forma de fixar a chuteira sem nó. Isso mesmo galera, é sem nó e ela vai ficar super confortável e bem justinha no pé. Olha só, como que vai funcionar isso aqui? É muito simples galera. Primeiro de tudo você calça a chuteira. Coloca ela no seu pé, dá o aperto necessário aqui para a chuteira ficar bem firme no seu pé, certo? Depois que você apertou, você vai ter aqui os cadarços mais ou menos do mesmo tamanho aqui, certo? Então o que você vai fazer? Você pega o cadarço do lado direito e coloca dentro do furinho, do lado direito mesmo. Do mesmo furo que ele veio, você vai devolver. Vai colocar aqui ó, fazendo um pequeno laço aqui ó. Você faz a mesma coisa com o cadarço da esquerda. Coloca aqui no mesmo furo. Lembrando que isso aqui galera, você vai fazer só uma vez, tá? Não precisa fazer isso toda vez que for calçar a chuteira. Olha só, ficando aqui com dois lacinhos, né? Dois lacinhos. Então você vai pegar o cadarço da direita e vai passar aqui ó, no meio. E vai puxar. Pronto. E aqui você trava a sua chuteira. Aqui você faz a mesma coisa. Passa por dentro e trava. Pronto. Olha só. Agora a sua chuteira está travada. Ela não se movimenta mais. Ela não vai abrir, ela não vai apertar, ela vai ficar exatamente como você deixou, certo? Por isso que fica tão cômodo. Esse laço não solta de jeito nenhum. Mas aí, o que você vai fazer com essas pontas que ficaram sobrando? Olha só, muito simples. Você pega a ponta do lado direito e passa por dentro do laço esquerdo, pra frente, em direção à frente, tá? Aí você pega a ponta do lado esquerdo e passa por dentro do lado direito. Assim. Olha lá como está ficando legal, hein? Olha só, já está bem firme. Você pode utilizar ela assim, tá? Desde que você não vai pisar nela, né? Porém, quando você colocar no pé, normalmente esse laço vai estar bem mais curtinho. É porque como não está no meu pé agora, ele está sobrando bastante aqui. Mas você pode esconder ainda essa ponta, se você quiser. Você pode colocar, novamente, você passa o da direita pra esquerda, joga pra cá. E o da esquerda para a direita e joga pra cá. Pronto. Agora a sua chuteira está completamente travada. Ela não vai mais sair do seu pé. Ela não vai desamarrar. E ela está perfeita pra você jogar a sua partida. Olha só a diferença comparando as duas. E ela está perfeita pra você jogar a sua partida. E aí pessoal, gostaram da dica? Compartilha então no grupo do WhatsApp. Comenta no vídeo aqui também o que você achou dessa dica. Deixa aquele like porque ajuda muito o canal. E se inscreve se você não é inscrito, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau! Obrigado.